Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui Tentamos Tua face e rendemos-nos a Ti Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso ao coração do Pai O véu que separava, já não separa mais A luz que honora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande Te dar o louvor que é devido Estamos nós aqui Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui Comentamos Tua face e rendemos-nos a Ti Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso ao coração do Pai O véu que separava, já não separa mais A luz que honora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande E te dar o louvor que é devido Estamos nós aqui Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande E te dar o louvor que é devido Estamos nós aqui O véu que separava, já não separa mais A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande O véu que separava, já não 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 separava